O que os agentes penitenciários estão falando? Eles estão dizendo aqui que é o seguinte, existem atualmente hoje, não sei se os números estão corretos, mas vou seguir esse exemplo aqui. Estão dizendo que... Quem que mandou? Essa foi o Alex Nunes e tem a do Rodrigo Aneas também, que tem a ver... Mais ou menos a mesma coisa. É que é a mesma coisa, que na verdade eles estão dizendo o seguinte, que tem hoje 6 mil policiais que estão em desvio de função para fazer a escolta de presos. E aí eles estão perguntando o porquê disso, sendo que tem os concursados de 2014 que ainda não foram nomeados para essa função. Só para completar, o Fábio Jabá, que já veio aqui, que é agente penitenciário, falou que queria fazer essa pergunta também e mandou um abraço para você. Obrigado. Olha só, então vamos lá. É um concurso de 2014, já se passaram 8 anos. Precisa ver se a SAP, a secretaria responsável, quer aproveitar os remanescentes desse concurso ou não, porque já tem concurso de 17, enfim, outros concursos, eu precisaria pegar o detalhe. Mas sobre agente penitenciário de escolta, eu tenho algo a dizer. Até antes da pandemia, você tinha realmente muitos policiais que faziam a escolta do preso. O preso saia lá de presidente Benceslau, vinha para São Paulo, às vezes no fórum criminal, estava a escolta, a polícia. E aí sim, era muito mais racional você ter o agente de escolta penitenciária e não a polícia militar escoltando. Só que com a pandemia, a Vilela mudou tudo. Nós tínhamos poucos presídios que tinham sala de videoconferência, que o preso não precisava sair do presídio para vir aqui. Tinha uma certa dificuldade com a defensoria pública, com a AB, às vezes, de aceitar essa teleaudiência. E o fato é que com a pandemia não teve outro jeito. Todo mundo fez teleaudiência. E agora, nós não queremos voltar ao que a gente tinha. Nós colocamos sala de teleaudiência em todos os presídios do Estado. Porque provou que é eficaz. Porque provou que é eficaz. O preso não tem o seu direito limitado. Ele está lá, num vídeo, em frente a um juiz, em promotor. Amplo direito de defesa. Amplo direito de defesa e tal. E você não gasta com gasolina, com escolta e tudo mais. E o perigo. Teve acidente, resgate e acidente que acontece. Então, eu preciso ver os detalhes para não falar algo que não esteja dentro do que o secretário de administração penitenciária, que é o coronel Nivaldo, pense. Mas o fato é que a gente não quer mais ficar com o preso circulando só para fazer audiência. Então, queremos que o preso fique na penitenciária, faça a teleaudiência de lá, tem o seu amplo direito de defesa, mas o Estado não gaste com gasolina e com escolta mais.